Minas alancas e alancas A alancas e alancas Dequilo que você tem estranhas A alcança e alancas De todo o sucesso e cantar É estranha, é estranha Estranha, eu não sou nada estranha Sou uma aranha, aranha, ouviste? Pá, tu tens belos pretos E tu tens penas de muitas cores Pareces um arco-íris Sim, tenho penas E também tem penas de mim Pá, aranha, aranha Fala-lhe, sou aranha, se eu pudesse mordir-te Vem cá, anda, anda Não me apanhas, não me apanhas Não pode voar A tua sorte é isso, é eu não poder voar Por isso é estranha, é estranha Sou estranha, só que sou uma aranha Não para mim Eu faço, eu como, eu prefiro Para mim São Paulo Com uma aranha Tchau, tchau, tchau Leve-te, fila, filho Brinhas e recantes, estivessem só de escapar. És verana, és verana. Agora tenho que aturar esta arara, já não bastava abelha. Tu tens a entrega das abelhas, das abelhas e das borboletas. Oh, sim, então. Basta aparecer uma abelha, uma borboleta a vale e toda a gente fica a olhar e a se rir. Oh, que linda. Mas que uma abelha aparece, toda a gente fica a olhar e 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 a olhar. Mas que é que é que é que é que é? E aobra? Malvoca. Tu me chuta. Mara. Não, 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 não Ah, que ela que vai ficar solteira Solteira é o quê? Porque matar aranhas dá-nos água, meu amor Ah, e solteira são superstições E além disso, tu é que estás solteira Ah, pois estou Ah, agora vai começar a morar Sabes, sabes, sabes que estou só, sabes? Por que sou fã? Eu fã Disseram que é por comer moscas e mosquitos Coisas sujas, tu lá sabes Por isso, resolvi mudar a minha alimentação Mudar? Sim, quero ficar bonita Não faz isso, é possível, mas continua, continua Me ensinaram no salão de beleza Que comer a chefe para a feita É uma raieta baseada em poçuda E estás ocupada As abelhas e as perletas só vivem porco doze Queridos, são uns amores Oh, eu queria tanto ser bonita Mas sou feia E não sei voar Ai, 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 ai Não vai encontrar a cerveira de beleza Ninguém me canta Ninguém me beija Ninguém me quer Nunca vou encontrar um lindo amor Ai, 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 ai Fiquei amada de tanto a ser rejeitada Pois, tem a que ser Servica ceia para apanhar as cerveiras E rolar-me no mel Mas não faço isso por mal Faço-me por pura necessidade Ah, meia esquisosa Verdade 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 Parei-te a comer moscas e mosquitos E também confeitei-la Estilita em moçuras Faço-me boas, frutassados Gomas e chupa-chupas Ah, meia esquisosa Pois, mas para fazer essas delícias Eu preciso de mel Mas mel eu não sei fazer Ah, agora percebo Que é capaz de ter aquelas delícias Pensado em apanhar a velha De grande armadilha Os outros insetos com eles Nunca mais se aproximaram da árvore Azar, tem de ser Só toda a gente sabe Que para caso de frutos É preciso que os insetos voem de flor em flor Sim E? Sem frutos Os passarinhos e os insetos Pensaram que a árvore Não gostava mais deles E nunca mais o parceirão Azar, tem de ser Já viste como esta árvore Que curtiste? É, já Ela é que sempre foi A árvore E tornou-se na árvore A festeja Bé Tudo por culpa tua Crap Crap Sabes o que mereces Por causa disto Crap 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 E cantos tamantos, são pecados míos. São estrelas torrentes, em cantos nocentes, cadenas nos céus. Deus somos sonhos, são os sonhos, são a minha cruz. Deus somos castores, e cantos tamantos, são os reis dos céus. Oh, quem será que está aí? Quem será que está a cantar? Oh, será por acaso o príncipe encantado que tanto espero? Fazendo uma serenata para rolar o fio? Como é possível? A aranha está a se morrer. Ela nunca sorriu na vida. Não, será que pode ser? A aranha está a se morrer. 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 Que bonito. Parece um maestro. O que é que eu posso fazer para ele conquistar? Maestro! Ola! Ola! Óó! Uma patata! Graaf! Ah não! Ola data puta! Suíço! Pastor! Uma batuta! Ah, céssia amém! Uma mãe é um isso? Para conquistar um nome conheces pelo estômago Graaf! Estômago! Eu estava assim, eu estava assim, eu estava assim, ai que muito é vinho, eu, boa pasteleira que sou, será essa a arte que usarei, ai agora que não estou a perceber a cama, farei descer na ponta de um dos meus filhos, uma gota de mel cristalizada, que boçura, finíssima, outra de arte, vai de tinta de mel, vai, vai doçar. Tão bom que sonho bonito, não quero acordar, não, não quero, quero sonhar mais um pouco. Sonhava que uma linda princesa, com lombos, cabelos negros e um sorriso luminoso, se apaixonara por mim. Ai, tão bom! O que é isto? É de danadas de sabor? Mas já estou acumulada? Será que um gostoso de gota de mel está acumulado? Fadisfeito! E de mim? Será que ele vai gostar? Como vai puxar com todos os outros? Gosto de notar mais uma vez? Vai, de mim também, com muito amor e carinho! Que delícia! É maravilhoso este sabor! Mas, de onde é que eu venho? O que é isso? Queres mais uma cadeira doce? Sim, se não for muito incómodo! Oh, aqui vai! Oh, tanto carinho só para mim! Que simpatia quero-se mudar! E tu gostas de música, se for com a tua pó! Que? Esta melodia é só para mim! E os olhos castanhos e cantos tão malos que são pegados a sombra. São os velas presentes, o rei de arte nos sentes cada vez mais. Não te escondas, querida. Aparece. Quero ver que nesta e que me vai estar muito ansioso. Não, acho melhor eu ficar escondida. Não, não, não. Por favor, apareça. Quero ver. Veja, com certeza. Claro que sim. Tem tudo o que eu quero no mundo. Espera, vou contar até três. Está bem, eu e o outro contigo. Sim, sim, sim. Um... Outra vez, outra vez. Um... Dois... Dois... Dois e meio. Dois e três quartos. Sim, sim. Um... Dois... Dois e meio. Dois e três quartos. Sim. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Um... Dois e meio. Te vence também. Oh, afinal, eu sou linda. O que é melhor que eu diria? Claro que não. Aranha gosta do grilo, aranha gosta do grilo. Tu és doce, tu és bonita pela tua servatia para o meu. Pelo teu sorriso e por tudo que tu és. Aranha não te briga. O amor é uma coisa mágica, que faz o pai e o picar bonito. Faz o pai e o picar bonito. Faz o pai e o picar bonito. Se eu não preciso de doce para ser linda, então não preciso desta teia para apanhar mais abelhas. Claro que não, meu amor. Oh, vou voltar a comer o menu preferido. O menu tradicional, moscas e mosquitos. Moscas e mosquitos, moscas e mosquitos. Blá, glá, glá, glá! Chá長! Ó, é nós dos sonhos. Beges aí aos dos sonhos os que does as suas vindidades e lindútar. Ai, que louco isso é que Deus te viu, que me dá o encontro desse olhar Mas a luz dos olhos que eu te assisto, os olhos meus, eu falo de provocar Meu amor, Jesus, eu te perdoe-me, sim, 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 sim Meu amor, Jesus, eu te perdoe-me, sim, sim, sim Meu amor, Jesus, eu te perdoe-me, sim, sim, sim Meu amor, Jesus, eu te perdoe-me, sim, sim, sim A aranha desganchou a saia, a aranha desganchou a saia, a aranha desganchou a saia, agora com a nossa estrada já pode voltar à árvore, vai ser novamente a maldia, a árvore da alegria. O que estás a pensar, meu amor? Que os pensamentos têm um poder enorme, agora já sei, quem tem pensamentos feios fica feio, mas quem tem pensamentos bonitos fica bonito. Ah, o amor é mágico! O amor é mágico! O amor é mesmo mágico! O amor é mesmo mágico! O amor é mesmo mágico! O que você tem um poder enorme, agora já sei, quem tem pensamentos feios fica feio, mas quem tem pensamentos feios fica feio. Não é um poder enorme, agora já sei, mas quem tem pensamentos feios fica feio, mas quem tem pensamentos feios fica feios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL